Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e para quem não me conhece eu sou um instrutor aqui do canal, já compartilhei centenas de vídeos com vocês, vídeos sobre computação gráfica 3D. Eu tento me esforçar o máximo possível no vídeo, principalmente para quem conhece e sabe que eu me esforço ao máximo para poder entregar um conteúdo de qualidade, bem explicado, sem aquela coisa de simplesmente copiar e colar. Até porque eu poderia fazer um vídeo de 5 minutos aqui explicando a fazer alguma coisa e vocês simplesmente copiariam ali como faz o papagaio quando ele vai aprender a falar. Ele simplesmente repete. Mas aqui eu não quero isso, eu quero ensinar para vocês e eu gostaria que vocês aprendessem de uma forma mais completa. Simplesmente não copiando, mas entendendo o porquê das coisas. Por isso que o meu vídeo eu tento às vezes alongar um pouquinho mais do que deveria, mas para poder explicar para vocês o passo a passo de cada coisa. E hoje eu estou aqui para poder falar sobre o nosso canal. Como vocês já sabem, nós estamos aqui nessa luta há mais de 10 anos. Começamos lá no blog DD3D, para quem conhece lá o nosso primeiro blog, onde nós começamos a divulgar alguns tutoriais bem principiantes, bem simples. E aos poucos ali nós fomos recebendo vários pedidos para poder aumentar o nível dos tutoriais, melhorar a qualidade dos vídeos, do áudio e assim por diante. Então nós criamos um outro blog chamado GFX Total, que inclusive também está disponível lá no Google. Se você quiser pesquisar, o blog ainda está lá e vai ficar por lá por muito tempo. Além do DD3D e do blog GFX Total, agora nós temos o site GFX Total, que é muito mais completo em conteúdo. Então nós criamos esse site para poder organizar para vocês, através ali das tags, das categorias, para ficar mais fácil de vocês pesquisarem também e terem mais qualidade na navegação. Então tudo isso para que vocês possam acompanhar com mais qualidade. Alguns anos atrás nós vendíamos alguns cursos, mas eu percebi que eu não preciso vender cursos, sabe? Eu tenho uma cartela de clientes que são bem presentes ali, sempre estão ligando, sempre estão mandando algum projeto. Então particularmente quando eu paro para fazer um vídeo para vocês, eu não estou entregando somente o meu conhecimento, alguma coisa, alguma dica que eu peguei ali durante vários meses, eu demorei para aprender e eu estou passando para vocês em alguns minutos. Não, não é só isso. Eu estou parando um trabalho meu que eu deveria estar fazendo para poder criar um vídeo e contribuir com vocês, ajudar vocês a crescerem mais nessa parte profissional. Mas tudo isso tem um custo e o único custo que eu peço na verdade é a sua inscrição. Se você se inscreve, você já está automaticamente pagando, entre aspas, que na verdade é de graça, mas você está pagando para que esse canal continue aqui ativo no YouTube. Inclusive lá no início, quando nós tínhamos uma taxa maior de inscritos, vocês que acompanham a gente há mais tempo sabem que nós postávamos 2, 3 vídeos por semana, vídeos de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, então era muito conteúdo, a carga era muito grande. E agora nós percebemos que após a atualização do YouTube, com esse negócio do algoritmo aí que foi atualizado, parece que parou, praticamente estagnou o número de inscritos. Hoje nós temos um número, por exemplo, semanal de 6, 7 inscritos, 1 inscrito por dia, sabe? É muito pouco. E aí eu percebi, eu fui olhar ali na estatística do YouTube, e eu deparei ali com uma métrica muito triste. Eu percebi que 80% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são inscritos. Olha só, 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos com a média acima de 10 minutos, não são inscritos no canal. E isso é triste, porque as pessoas vêm, utilizam o canal para poder resolver algum problema, para poder fazer algum modelo, aprender, crescer profissionalmente, e depois simplesmente dar um tchau, beleza, obrigado, valeu, aprendi, logo, logo eu volto para ver se tem mais vídeos. Pessoas que fazem pedidos, né? Eu já recebi vários pedidos, pessoas que sequer são inscritas no canal. Poxa, gente, será que isso está certo, né? Será que isso faz algum sentido para a gente que cria conteúdo aqui para vocês? Pessoa, no mínimo, se ela vai pedir alguma coisa, ela tem que ser no mínimo inscrita no canal. Se caso contrário, não faz nem sentido. Ah, Daniel, eu vou pedir, se você fizer, eu vou me inscrever. Aí já é chantagem, né? Isso aí não é pedido. Se a pessoa quiser realmente contribuir para o canal, ela simplesmente se inscreve, sem precisar nem sequer pedir ela, né? Outra coisa que eu percebo também, existem muitos canais novos, recentes, canais que têm, assim, uma produção bem baixa, e eu percebo que esses canais já têm praticamente o dobro de inscritos do nosso canal, né? Claro que cada conteúdo tem um público diferente, cada conteúdo vai ter um engajamento diferente. Por exemplo, nós temos ali o conteúdo daquele youtuber, o Felipe Neto, né? Que, sei lá, ele imita uma foca dentro da banheira de Nutella, tem, sei lá, quantos milhões de inscritos. Não estou entrando aqui no julgamento do conteúdo dele, tá? Eu acho que se tem pessoas que acompanham ele, são pessoas que merecem ele, eu acho que isso aí, né, é indiscutível. Mas eu acredito que a gente pode mudar um pouco as coisas, se nós nos esforçarmos a aprender, a profissionalizar. Então, um canal, para mim, que não compartilha conhecimento, um canal que não ajuda as pessoas a crescer internamente, eu acho que, sei lá, não faz muito sentido para mim, sabe? É claro, é entretenimento, você vai rir da pessoa, você vai ficar olhando ali os vídeos rindo bastante. Mas aquilo não vai agregar nada na sua vida, você não vai crescer profissionalmente, você não vai ter uma profissão definida. Infelizmente, essa é a verdade que a gente percebe aí acontecendo. Então, vou pedir mais uma vez, encarecidamente, para você que acompanha o nosso canal, se você não quer que esse canal acabe, né? Inclusive, nós estamos postando poucos vídeos por semana. E a tendência é parar. Se o canal realmente não crescer após essas tentativas, nós vamos simplesmente cancelar o conteúdo. Não vou excluir os vídeos, vou deixar lá para vocês. Mas nós vamos parar totalmente de produzir novos conteúdos, porque, se for assim, infelizmente, não dá para continuar, tá? Então, conto com a participação de vocês, vocês que não são inscritos. Para vocês que são inscritos, eu deixo o nosso muito obrigado. Você está nos ajudando bastante aqui, principalmente nessa questão de levar o conhecimento a mais e mais pessoas, a conhecimento sobre computação gráfica, que é a tecnologia do futuro. Todos os trabalhos hoje têm ali alguma pontinha de computação gráfica 3D. Eu tenho certeza que você já percebeu isso quando você vai criar um móvel 3D, que você vai fazer um móvel concept, um carro, você vai criar uma cena de uma maquete eletrônica, um jogo digital, enfim, são milhares de possibilidades para o 3D hoje. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, esse apelo para você que está nos acompanhando. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, e também deixe aquele apoio através do seu like. Deixe seus comentários também, os seus comentários ajudam muito o nosso canal, não só a responder a sua dúvida, mas às vezes tem uma outra pessoa que vai ver ali, vai ler a sua dúvida, e vai acabar respondendo a pergunta que ela teria ali, mas não tem, às vezes, tem um pouco de vergonha de perguntar, a gente não sabe exatamente como que acontece. Mas, enfim, é isso, tá? No mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos, espero que o nosso canal possa crescer, canal crescendo, nós vamos compartilhar muito mais vídeos, com muito mais frequência para vocês. No mais, aquele forte abraço a todos, e bons estudos! E aí We'll see you next time